Galera, tomei um tombo, não estava filmando na hora, seguindo aqui pela faixa de ônibus. Ainda tem muito chão para chegar no rio. Ainda tem muito chão. O início da estrada de terra. E ainda não começa muito bem com a estrada de terra. Então, semi-asfalto velho aí. Já encontrei algumas pessoas já na trilha de barque. Atrás de moto. E assim vai indo. Essa é a estrada velha. Tchau. 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 Chegamos no rio. Tchau. 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 Vamos colocar uma linha na água e ver se é um lambari. Ela está bem limpa. Gostei de ver. Vou jogar uma artificial também. Vamos lá. 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 Mais pra frente. Mais pra frente. É muito bom, cara. Nunca fiz uma trilha assim, fechadinha. É muito da hora. Animal, eu gostei bastante. Bom, vou dar um jeito de pescar agora. Valeu!